A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí então a ideia foi fazer essa limonada com a lavanda. Bem, então o preparo dessa receita nós vamos usar água. Aqui eu misturei água normal com um pouquinho de água com gás, que vai dar um efeito assim um pouquinho borbulhante, como refrigerante fica muito gostoso. Um litro de chá de lavanda. Eu vou misturar o chá que já está pronto, que ele está bem concentrado com a água, formando um litro de chá de lavanda frio. Eu vou usar um potinho assim, que são mais ou menos três colheres de sopa, bem cheias de mel silvestre. E sempre, para usar menos adoçante, açúcar, eu uso a estévia. Porque a estévia, claro, não vou usar só a estévia, porque pode alterar o sabor na receita, mas umas gotinhas de estévia, duas ou três aqui para um litro, elas permitem que eu use menos mel e fique tão doce quanto se eu usasse apenas o mel. Nós precisamos sempre tomar cuidado com a quantidade de açúcar que nós estamos colocando dentro do organismo. Então, eu sempre uso, eu particularmente, eu adoro usar a estévia pura, e na hora de comprar tem que tomar bastante cuidado, porque hoje em dia se vende estévia com adoçante químico e estévia pura. Então, nós precisamos desenvolver o hábito de ler o rótulo dos alimentos que nós compramos embalados. É muito importante. Estudar o rótulo mesmo, ler o que tem dentro, para você decidir se é algo que é bom para a sua saúde ou não. Naturalmente, os adoçantes químicos não são bons para a saúde. A estévia é um adoçante natural que é feito a partir de uma folha. A estévia é rabaldiana, ela é uma folha que você colhe e simplesmente seca, transforma num pó que vira um pó branco, e ela tem um poder adoçante incrível. E se usada na quantidade adequada, ela não vai alterar o sabor dos alimentos. E para essa quantia, então, um litro de líquido do chá de lavanda com mais ou menos três colheres de mel, nós vamos usar dois limões sicilianos grandes e quatro limões galegos. E aí, depois eu vou experimentar. Cada limão tem uma qualidade, enfim, a gente sempre tem que dosar, experimentar, mesmo que tenha a receita certinha, para ver se deu o efeito desejado. Bem, primeiro eu vou explicar como é que eu fiz o chá de lavanda. Então, fervo a água e coloco, essa é a parte mais importante, você pode colocar as folhas da lavanda, a flor da lavanda ou a semente, um separado do outro, um junto com o outro, os três, dois juntos, da maneira como você quiser. Geralmente, para fazer o chá de lavanda, eu não fervo a água totalmente. Eu deixo aquelas bolhinhas começarem a subir e desligo, coloco as folhinhas de lavanda, ou a sementinha seca, ou a flor seca, ou a flor viva, ainda sem secar. Coloco na água, tampo, deixo 15 minutos, 20 minutos e couro. Tá pronto. Foi isso que eu fiz aqui para esse chá. Guardei numa jarrinha de vidro, não de plástico, de preferência na geladeira, e vou misturar com a água. Mais ou menos um litro de líquido aqui. E agora os limões. O limão siciliano tem um sabor mais fraco do que o limão taiti, mas ele tem um perfume muito, muito delicioso. Sempre que a gente puder misturar o limão siciliano nas receitas, junto com os outros, dá um perfume muito especial. Se você coloca uma bebida muito gelada dentro do corpo, aí o corpo precisa, de alguma forma, aquecer essa bebida e deixar ela na temperatura do próprio corpo para fazer a absorção. Então, o choque de uma bebida muito gelada no corpo, você vai gastar uma energia, você poderia estar gastando para outra coisa para aquecer esse líquido dentro do seu organismo. Então, é legal se a gente puder acostumar a tomar as bebidas o mais próximo possível da temperatura do nosso corpo. E esse também é um dos princípios da alimentação viva. Preparar os alimentos de uma forma que você não gaste tanta energia com a digestão. Posso usar a sua energia de vida disponível para você produzir os seus trabalhos, criar, dançar, fazer o que você faz, mas não precise gastar uma quantidade tão grande de energia digerindo. Então, como eu tinha falado para vocês, eu vou colocar, eu vou experimentar três gotas, vou colocar só três e depois precisa mais. Ele é bem poderoso, então tem que usar com parcimônia mesmo. Vou colocar um pouquinho. O que eu coloco, eu já vou misturando. Esse material aqui, o fuê, ele é bem legal para fazer as misturas, homogenizar os alimentos, né? A gente mexe com o fuê. Eu vou colocar um pouquinho do líquido aqui para aproveitar o restinho do mel. Dissolver o restinho do mel. Acho que já foi tudo. Já estou sentindo o perfume aqui, é impressionante, porque mesmo ele frio, ele solta um perfume bem forte de lavanda, assim, bem gostoso. Agora eu vou experimentar para ver se ficou bom de limão e de açúcar, para poder ajustar as quantidades se precisar. Ficou ótimo. Então, essa é a limonada de lavanda com mel e estévia. Saúde! Ficou ótimo. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Ficou ótimo.